Música Saudações humanos e humanas cantantes, eu sou Barclay e este é o Vendaval Especial, com os cursos e sorteios de fim de ano. Para começar, eu quero convidar a todos os candangos de Brasília a participar dos cursos de verão do Barclay Studio. São aulas de canto popular personalizadas em grupos reduzidos, com a metodologia moderna, fácil, efetiva e inclusiva que caracteriza todo o nosso trabalho. Venham sentir o prazer de libertar sua voz, fazendo música juntos para descobrir e desenvolver todo o seu talento pessoal. Não percam, entrem em contato e marquem sua aula experimental. No final deste ano, queremos agradecer a todos os seguidores do nosso canal pelo carinho e apoio. Nosso crescimento seria impossível sem vocês. Muito obrigada! E para celebrar, teremos sorteios especiais de final de ano. Entre eles, estes dois CDs trazidos especialmente de Argentina e mais algumas surpresas. Olhem que legal! Para participar, tem que ser inscrito em nosso canal e nos acompanhar em nossas redes sociais, onde serão publicadas as regras e resultados dos sorteios. Fiquem atentos! Não deixem de praticar, que já chegam novos programas com mais explicações, dicas e exercícios. Porque cantar é uma arte que floresce com a dedicação. Muita liberdade vocal para todos e nos vemos na próxima segunda-feira! Muita liberdade vocal para todos e nos vemos in de�